Essa é a pior parte. A espera. Simulação ativada. Oh, Deus! Tem alguém machucado! Cadê você? Balcão Norte! O que acha que pode se esconder embaixo da gente? Ele está no coelho! Matem ele! Ajuda aqui! Ele está fugindo! Vamos ver se ele curte uma carga termopare. Aqui! Ele vai fugir! Ele passou por aqui! Não dá pra ajudar ele. Ele já é... Posicionando armas guiadas. Usando carga. Três, dois, um... Ei! Acha que ele ainda está respirando? Onde? Escada Oeste! Andar de cima! Vou ficar de olho! Não acredito! Arma guiada, ousada. Vai esquentar! Não vai se esconder! Eu não estou doido! Sabia! A gente não pode fazer nada. Continue em frente! Se ele estava aqui, já passou. Posicionando armas guiadas. Não dá pra ajudar ele. Ele já era. Fique de olho! Vou ver se o cara que foi atingido ainda está respirando. Te dou cobertura. Tô vendo a... Já são quantos agora? São demais! Não vou acabar assim, cara. Nem eu. A gente não pode fazer nada. Continue em frente. Aqui! Ele vai fugir! Olha ele lá! Ele não vai fugir de novo! Ele passou por aqui! Vámonos! O que está acontecendo? Alguém está vendo ele? Nada! Aqui também não! Nada! Beleza, continue procurando. Ele está aqui em algum lugar. Não dá para ajudar ele. Ele já era. Fiquem de olho! A gente não pode fazer nada. Continue em frente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Escritorio limpo. Escritorios limpos. Nada perto da escada, do lado oeste. Quero todo mundo calmo. Vai ficar tudo bem. Chequem a passarela inferior. Você ouviu o que o chefe disse? O que é o que eu vou saber? Sabia que era uma ideia ruim. Isso é? Esse cara? Tá morto? Cadê você? Na passarela inferior. Mas o homem caído, isso não é nada bom. A gente precisa trabalhar junto, pessoal. Lembrem os exercícios de trabalho em equipe. Não dá pra ajudar ele. Ele já era. Fiquem de olho. Tá todo mundo bem? Estão vendo alguma coisa? Nada. Aqui também não. Nada. Beleza, continuam procurando. Olha ele lá. Ele não vai fugir de novo! 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 Homem caído! Mais um homem caído! Acho que a gente vai perder, pessoal! Não enquanto eu tiver uma arma na mão! Não vai fugir de novo! O aparelho de interferência quebrou! Fica de olho aí enquanto eu conserto! Fica de olho aí enquanto eu conserto! O aparelho de novo! 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 Ele não vai fugir de novo! Ele não vai fugir! E aí cara! Você tá bem? Ah meu Deus! É só a gente! A gente dá conta desse maluco! Tchau, tchau. 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 Está todo mundo inteiro ainda? Escritórios limpos. Mantenham a calma. A gente vai ficar bem. Tchau. 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 Cadê ele? Como diabos eu vou saber? Sabia que era uma ideia ruim. Tchau. 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 te ajudar. Me dá cobertura. Eu tô consertando o aparelho. Confira no escritório aberto. Entendi. A arma guiada já era. A arma guiada já era. A arma guiada já era. Simulação completa. A arma guiada já era. A arma guiada já era. A arma guiada já era.